A vigerina, volta, volta Ele não tá cantando A vigerina do meu mar Eles estão fazendo certo, só que, né? Calma, calma, meu Deus Mando pizza depois Eu só vim aqui pra comer Toda a porta tem barata A vacina vai pra cima Na pêta, o pêta do mar Eleple me Estou indo Resposta Estou indo Resposta Estou indo A CIDADE NO BRASIL